Saiu agora! Acabou a paciência! Veja mais! Fala torcedor do Cruzeiro! Se inscreva no canal para ficar sabendo de tudo o que acontece no cabuloso todos os dias. O Cruzeiro, mais uma vez, tropeçou como mandante. Desta vez, 1 a 1 contra o América Mineiro, vice-lanterna da competição. A zona de rebaixamento segue 4 pontos abaixo, mas o desempenho do time disparou alerta tanto quanto a situação da tabela do Campeonato Brasileiro. Em 105 minutos de clássico, o Cruzeiro foi inferior ao rival por 85. Um time que acumulou erros defensivos e ofensivos e praticamente não assustou o adversário, que, de fato, não merecia sair de campo com a vitória. Ao contrário, o América Mineiro produziu o suficiente para vencer. Os únicos minutos de bom futebol do Cruzeiro foram os primeiros de jogo. Um time que não era primoroso, mas explorava bem a velocidade pelos lados do campo, principalmente com Wesley e Arthur Gomes. Além disso, tinha paciência para trabalhar a bola quando o rival se postava atrás, com uma linha de 5 e outra de 4 jogadores. O Cruzeiro não empilhava oportunidades, com alguma dificuldade natural diante de um adversário com estilo de jogo reativo. Mesmo assim, encontrou o gol em cobrança de escanteio. Era o que precisava para destravar o jogo e poder, mais do que nunca, explorar a velocidade dos pontas e dos dois laterais que tem estilo de jogo ofensivo. Mas esse cenário durou 7 minutos. Benítez empatou para o América Mineiro, aos 27, e tirou o Cruzeiro da partida. O time ao viver de si impôs a partir de então, encontrando muitos espaços pelo meio e pela esquerda. A Raposa, quando tinha a bola, não conseguia trocar 5 passes. Uma equipe nervosa, totalmente improducente e sem a intensidade necessária para marcar o rival. As dificuldades defensivas não são exclusividade dessa partida. Apesar de o time ter um dos melhores desempenhos do brasileirão no setor, há muitos jogos em que oferece oportunidades em excesso aos adversários. Nem sempre elas se transformam em finalizações ou chances claras de gols, mas há uma exposição clara dos zagueiros, dos laterais e de Matheus Jussa. O Cruzeiro é um time que, principalmente no meio campo, dificilmente está em superioridade no América. E foi exatamente isso que aconteceu diante do América Mineiro, que conseguiu circular muito bem a bola pelo meio campo, com aproximações e poucos toques na bola. Colocando Matheus Jussa na roda. Nada se tira de bom da partida desse domingo, quando o Cruzeiro teve uma defesa exposta e um ataque inoperante. Por isso, o contexto da derrota preocupa muito mais do que o resultado em si. Além da atuação fraca, segue a cena do péssimo desempenho de mandante, além de um aspecto psicológico que aparenta cada vez mais fragilidade. A zona de rebaixamento está a 4 pontos. Ainda há 4 times entre o Cruzeiro e o Z4, mas com uma sequência preocupante pela frente, Cuiabá, Flamengo, Atlético Mineiro, Bahia e Fortaleza. Para um time que não vence em casa e tem atuação ruim contra o vice-lanterna, é necessário, mais do que nunca, comemorar cada vitória e seguir com a contagem regressiva para o número mágico de 45 pontos. E aí, torcedor? Na sua opinião, o empate saiu de bom tamanho pela partida que fez ou não? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.